Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá! E se quiser o conteúdo completo de Biologia para Vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala, pessoal! Tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre hormônios. Hormônios é uma palavra que a gente fala toda hora, né? Estou com os hormônios desregulados. Ou, bá, ali o cara está entrando na adolescência. É por causa dos hormônios esse comportamento. Hormônios, hormônios, hormônios. Então existem vários tipos de hormônios. Eles têm diversas funções. E hoje eu vou explicar para vocês o que é isso e como é que ele funciona no nosso corpo. Inclusive, porque a desregulação hormonal pode causar algumas condições no nosso corpo, algumas doenças, algumas alterações. Então eles têm que estar reguladinhos. Obviamente faz parte. A gente está com os hormônios bem, assim como o nosso corpo, a gente está em homeostase, é um equilíbrio. Então a gente tem que estar tudo em taxas. Mas se você faz um exame de sangue para ver a taxa hormonal, você vai ter um limite máximo, um limite inferior. Fora disso, poxa, tem que regular. Então existem várias glândulas que produzem estes hormônios. E é sobre isso que a gente vai falar. Então aqui nós temos um primeiro quadro. Depois ainda vou colocar outras funções aqui. Na verdade eu começo a falar das funções deles aqui. Depois eu vou dar função exemplo, função exemplo, função exemplo. E não pense que é pouca coisa não, gurizada. Aqui é bem completo. Obviamente é uma coisa que a gente dá aula há quanto tempo, estudo hormônios há quanto tempo. Mas sempre quando eu vou preparar uma aula para vocês, um vídeo, eu vou mais a fundo para que seja bem completo. Então vamos com muita calma. Hormônios, eles foram cunhados, essa palavra hormônio, no início dos anos de 1900. E hormônios, eles são substâncias químicas que nosso corpo produz, principalmente por glândulas endócrinas. Você pode dar super aconselho, tem dentro da aula de histologia do tecido epitelial, lá a gente fala de tipos de glândulas. Então tem glândulas endócrinas, tem glândulas exócrinas, por exemplo, o suor para fora. Então o suor não está liberando hormônio ali para fora. Então para ser o hormônio, estas glândulas têm que liberar para dentro da corrente sanguínea. Por isso que são glândulas endócrinas. Existem também outros órgãos, outras glândulas que podem ser mistas. É o caso do pâncreas. Bom, vamos falar de tudo isso aí com muita calma, mas eu aconselho muito a assistir a aula do tecido epitelial, a parte das glândulas é importante também. Outra aula que é fundamental se você quiser complementar o conhecimento. Sistema endócrino. Então dentro da fisiologia nós estudamos como as glândulas funcionam. Certo? Estudamos as glândulas, os exemplos delas. Nesse caso aqui nós vamos focar no que são os hormônios. Isso não deixa de ser complexo, bastante completo, mas a biologia é uma teia de aranha. Tu sacode aqui e balança lá. Então vamos lá. Beleza, então os hormônios não deixam de ser mensageiros químicos que saem de uma glândula e atuam na mesma glândula, ou em células próximas, ou em outro lugar do corpo. Então um hormônio que é produzido em uma glândula pode atuar em outro órgão que fica bem distante. Então é uma mensagem. E esse hormônio pode inibir, ou pode estimular, ou pode, sabe, para que nosso corpo mantenha equilíbrio. Ah, tu leva um susto. Tu libera hormônio, por exemplo, adrenalina, para ter a reação de luta ou fuga. Então são os hormônios atuando juntamente com o sistema nervoso para ter essa comunicação. Muito bem. Então eles são produzidos por glândulas endócrinas, como eu falei para vocês. Quais são as principais? Nós temos várias glândulas, mas aqui a gente mais ouve, que é mais importante. A hipófise, tiroide, a hipófise fica aqui no meio do centro, glândula pituitária, a gente pode chamar. A tiroide, que fica nesta região aqui, junto com as paratiroides. A suprarenais, opa, fica em cima dos rins ali, né? Ou adrenais, a gente pode chamar também. O pâncreas é um órgão, poxa, é uma glândula, uma glândula grande, fica nessa região aqui. Tem o fígado também, que são importantes também como produção de hormônios. Os ovários, os testículos. E também algumas células de tecido adiposo podem liberar substâncias que a gente pode considerar como hormônios. E também células do sistema imunológico podem liberar substâncias que a gente considera como hormônios. Então isso aqui é onde são produzidos. Agora, claro, na biologia a gente tem que classificar. Então, qual é a classificação? Ah, professor, eu estou estudando em uma prova mais específica. Ou sou um cara muito curioso aqui, é uma pessoa que curte coisas diferentes, que quer se aprofundar. Sempre que o conhecimento do newsletter, quanto mais a gente conhece, melhor é a nossa capacidade de se relacionar com o meio. Obviamente, se você estuda a parte médica, a parte científica, a parte biológica, você vai ter uma capacidade muito maior de entender todas essas coisas. E o conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças, ok? Inclusive doenças que não são nem infectocontagiosas. Pode ser uma desregulação hormonal. Por exemplo, você pode estar assistindo a sala e falando, bah, professor, eu estou com um problema aí, como a pessoa diz de uma maneira geral, problema na tireoide, com os hormônios da tireoide. Poxa, então a pessoa pode engordar muito ou emagrecer demais, certo? Então são os hormônios que são liberados por essas glândulas. Muito bem, então vamos classificar. Eles podem ser classificados pela estrutura química. Se eles são proteínas, se os hormônios são proteínas, como é o caso da insulina, eles são hormônios peptídicos ou proteicos, tá? Então eles são formados por cadeias de aminoácidos. Então é um tipo, peptídico. Outros esteroides são hormônios esteroides. Então pense em esteroides. O que é que te lembra? Testosterona são os esteroides anabolizantes. A testosterona é um exemplo desse tipo de hormônio. Outros, as aminas. Então são hormônios que são derivados de um aminoácido. Então eles são semelhantes aqui aos peptídicos, sabe o que é isso? Aqui são vários, então são proteínas mesmo. Aqui não, são como se fossem aminas, como se fossem aminoácidos, derivados dos aminoácidos. Outros, os lipídicos. Então são hormônios lipídicos, só que repara que os esteroides, o colesterol no caso, também é um lipídio, é um tipo de lipídio. Nesse caso aqui, os classificados como lipídicos, eles são em questão de ácidos graxos. Eles são formados por ácidos graxos. Ele também tem outro nome aqui que pode ser eicosanoide. Ele também pode ser classificado como eicosanoide. Então isso aqui é só para você saber, ah, pessoal, quanto é importante isso. Bom, importante para você se ligar que os hormônios, eles não têm só uma característica. Todos os hormônios são proteínas. Não, hormônios que podem ser lipídicos, hormônios que podem ser proteicos, hormônios que podem ser formados apenas por derivados de aminoácidos, entre outros, ok? Bom, também a classificação pode ser pela ação fisiológica. Isso aqui é mais interessante, mais importante. Olha só, primeiro, anabólicos. Então, meu filho ali está dando uma gritadinha, está aqui presente, aqui perto, né? Mas vamos lá, espero que não esteja sendo muito alto. É mais um desafio para o pai aqui, o professor nesse momento está com o foco total. Então, pela ação fisiológica, os anabólicos. Anabólico significa que ele sintetiza tecidos. Então, o hormônio anabolizante é para formar tecido muscular. Então, quando você faz musculação, você tem que formar, por exemplo, tecido muscular. Então, alguns hormônios podem ter o efeito anabólico, como é o hormônio, por exemplo, testosterona. Outro, hormônios catabólicos. Catabólicos, vem de catabolismo. Às vezes a pessoa vai na academia e fala, ah, já estou catabolizando. A pessoa fala assim, estou catabolizando, tenho que comer proteína porque estou catabolizando. Bom, porque catabolizar, catabolizar não lembra a palavra quebrar. Então, hormônios catabólicos, eles quebram tecidos. Se você ficar muito tempo sem comer, você vai ter que quebrar tecidos, reservas, inclusive, de músculo para a produção de energia. Claro que se você vai fazer a quebra de músculo para produzir energia, você já está em um grau de desnutrição muito grande. E tem os reguladores também, regulam o metabolismo. Lá vai a insulina, glucagon, níveis de glicose no sangue, estão ali presentes também. Certo? Eu não estou falando muito de nome para não confundir. Depois, nas funções, eu vou dar função e nome dos hormônios, que vai ser no próximo quadro aqui. Outra é pela sua origem. Pela sua origem, pelo seu órgão a ser produzido, pela glândula, pela glândula endócrina. Então, eu já dei os exemplos. Pô, se há um hormônio que está sendo liberado pela hipótese, é um hormônio que, pela sua classificação, são produzidos na hipófise. Outro, nos testículos, tá? Tiroide, todos esses aqui e outros exemplos. Então, aí vai uma gama gigantesca de glândulas endócrinas que temos no corpo. Ele pode ser também classificado pela sua atuação. Então, onde ele atua? O hormônio é produzido. Ele vai ficar aqui? Ele vai para outro lugar? Ele vai estimular a célula vizinha? Então, quando eles são considerados autócrinos, ele atua na própria célula. Por isso o nome é auto. Autócrino é um hormônio liberado naquela célula que estimula aquela célula mesmo. Outro é o parácrinos. Então, são hormônios produzidos por uma célula que atuam em células próximas, células vizinhas. E tem os endócrinos, que seriam os hormônios mais famosos e tal, que tem uma célula-alvo, vão em longas distâncias. É transportado pelo sangue. Bati até no microfone aqui agora. Muito bem, ASMR. Estão transportados pelo sangue, você sabe. Eles são mensageiros químicos. Então, como é que ele sai da tua hipófise e vai atuar em outra glândula distante? Ele tem que chegar lá. Como é que ele chega? Pelo ar? Não, ele chega pelo sangue. E nosso sangue está sempre circulando. Isso é até uma curiosidade interessante. Por que a gente morre se o coração para? Qual a função do coração? Ele libera até hormônios e tal, mas a principal função do coração, o que faz a gente morrer imediatamente, é porque o sangue para de circular. Se o sangue para de circular, como é que tu faz transporte de gases, transporte de substâncias, de nutrientes, transportes de hormônios? Não vai, né, cara? Obviamente, o principal, tu também não vai morrer imediatamente pela falta de transporte de hormônios, mas o transporte de gases. E aí? O O2 que entra pelo teu pulmão, que tem que chegar no teu cérebro, ele não vai chegar, porque ele para ali. Por isso, até a massagem cardíaca é importante, porque você faz o sangue circular, naquele tempo que o coração talvez ainda não esteja, não tenha ainda voltado a bater, mas o sangue já está em processo de circulação pela massagem cardíaca. Então, o coração tem que bombear. Então, o sangue, que é repleto de água, ele tem uma função extraordinariamente importante no transporte de substâncias, inclusive de hormônios. Muito bem. Aí, mudando um pouco, aqueles são produzidos em respostas a estímulos internos ou externos. Se você leva um susto, se a temperatura está baixa, sabe, dependendo dos fatores externos, você pode liberar hormônios pela sensação. Então, obviamente, aqui existe um, existe uma interação muito grande entre o sistema nervoso e endócrino. O sistema nervoso sente, interpreta, manda a mensagem para uma glândula liberar, que vai liberar um hormônio, que vai atuar em outra glândula, que vai inibir uma, que vai estimular outra e assim por diante. Muito bem. E também eles são controlados por sistemas que a gente chama de feedback. Temos aula explicando o que são os sistemas de controle, o sistema de feedback, da homeostase. Então, poxa, imagina só, quando você tem uma coisa sendo muito estimulada no teu corpo. Cara, se ela continuar sendo cada vez mais e mais estimulada, e isso gerar um estímulo para outra glândula, estimular mais essa, isso é um feedback positivo. Se isso acontece, a pessoa pode morrer. Diferente, por exemplo, no parto. O parto ali ocorre um feedback positivo, porque o estímulo da criança, nascer ali, na movimentação do útero, nas contrações, geram mais hormônios que aumentam mais a contração e vai feedback positivo. Só que se isso é, por exemplo, na aceleração do coração, um susto, pô, teu coração acelerou. Aí daqui um pouco, o coração acelerar vai fazer liberar mais hormônio de acelerar o coração. Pá, 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 pá. Feedback positivo, nesse caso, não dá certo. Então tem que ter o que a gente chama de feedback negativo. É um hormônio que vai atuar inibindo aquela, por exemplo, a aceleração do coração. Estou dando um exemplo assim mais de cotidiano. Isso aqui é um assunto bastante complexo, né? A gente teria que esmiuçar em outras palavras também, em outras e outras e outras aulas, certo? Muito bem, aqui funções. Eu vou falar do geral, depois eu vou fazer um quadro curtinho aqui do lado, né? Então fique até o final do vídeo, deixe aquele like feutudo, se inscreva no canal, tudo aqueles negócios, tudo. Mas enfim, função, cara. Hormônios têm várias funções no nosso corpo, então eles vão regular o nosso corpo, você sabe. Tudo é pra manter a homeostase. Pode ser indutora, pode ser inibidora. Aí que entram os feedbacks positivos e negativos. Eles vão atuar em órgãos ou em regiões do corpo. Um hormônio, Guzá, ele pode ser específico. Esse hormônio vai atuar diretamente ali no rim pra que a pessoa pare de mijar ou que mija demais. Então agrava o hormônio antidiurético. Ok, tá sendo específico. Só que alguns hormônios atuam no corpo inteiro. Então, por exemplo, pega a adrenalina, acelera o coração, tu aumenta o fluxo sanguíneo, tu fica sob a tensão, tu eleva a pressão arterial, então o teu corpo inteiro sentindo a ação daquele hormônio. Então só com uma classificação. E aí o hormônio vai se ligar, porque como é que uma célula sabe que aquele hormônio é pra ela? Existem receptores internos ou externos na célula, imagina, na membrana plasmática, que o hormônio se liga e ele estimula essa célula. Pode ser enviado pra dentro, lá estimula. Pô, agora temos que fazer isso aqui. Então é um hormônio atuando sobre aquela célula, que, por sua vez, pode inibir ou pode induzir a outra reação. Certo? E aí a gente chama de célula-alvo do hormônio. E também podem afetar, como eu falei, um órgão ou todo o organismo. Ok? Muito bem. Agora, pessoal, vem a parte mais de exemplos. Eu vou ter um cortezinho curto aqui no vídeo, tá? E aqui vai aparecer função, onde atua, né? E tal, função, e o hormônio em si. Então vamos falar aqui dos principais hormônios. Estamos juntos e fique atento que o quadro vai mudar. Muito bem, gurizada. Vamos continuar aqui agora. veja como está organizado o quadro. Continuando nas funções. Então tem aqui a função geral, os hormônios principais que atuam também nessa função geral e onde são produzidos. Então perceba que hormônios são diversos, né? A gente poderia passar muito tempo aqui até ficar como sugestão se vocês, te liga, se vocês quiserem uma aula específica sobre um tipo de hormônio, embora várias, a gente já tem aqui, mas específico, deixa aqui nos comentários. Ah, antes que eu me esqueça, quero falar com vocês agora, bem de perto, quase um ASMR que te liga. Moçada, antes de continuar, preste bem atenção. Aqui na descrição, vocês vão dar uma força agora aqui para o professor, até porque se você assistiu até agora é porque você está curtindo aqui esse momento de biologia, esse momento de ciência gostosinha que são os hormônios. Então olha só, aqui na descrição do vídeo tem um link para um canal chamado Casa de Biólogos. Bom, eu e minha esposa que também é bióloga, nós montamos esse canal um tempo atrás e aí vem a gravidez, tal, nascer nosso primeiro filho, a gente não, vamos seguir no canal principal que é esse aqui e aquele canal secundário a gente deixou mais ou menos de canto ali para voltar depois. Muito bem, então fazia muito tempo que a gente não produzia nada, agora a gente está começando a produzir e produziremos muito em breve, já estou com um novo estúdio, depois eu vou produzir no canal um estúdio, produzir no canal um vídeo mostrando o estúdio. Bom, o que eu quero pedir para vocês que assistiram até aqui? Entra lá no canal, abre alguns vídeos ou um vídeo que seja longo e mesmo que você não queira assistir agora que você não possa, deixa numa abinha rodando ele. Por quê? Rodando o vídeo, deixa rodar, porque é o seguinte, o canal, nós já temos, sei lá, 4, 5 mil inscritos por ali, temos bastante visualizações, mas o canal, ele precisa, para ser monetizado dentro de um ano, ou seja, dentro de 365 dias, precisam ter 4 mil horas assistidas. Se eu não me engano, é isso aí, certo? E como é um canal que a gente está reativando agora, a gente precisa chegar neste ponto, só que os vídeos antigos já não contam mais porque já passou de um ano. Então é como se a gente estivesse começando do zero, eu peço encarecidamente a força para vocês incentivarem aquele canal lá. Então deixa os vídeos rodando, deixa rodando até o final. Tem vídeos lá de mais de uma hora que a Genaína fez e tal, são os vídeos até de estúdio comigo, bem interessante, então fica aqui o super convite para vocês darem essa força. Professor, se você não é inscrito no canal, também se inscreve, então vai estar aqui na descrição do vídeo e nos comentários. Bom, voltando aqui, então regulação do crescimento e desenvolvimento. Então alguns hormônios que atuam aí, por exemplo, hormônio do crescimento, conhecido por GH, hormônio luteinizante, conhecido por LH, produzido pela hipófise, aquela grana que eu já falei para vocês. O hormônio do crescimento, pessoal, é óbvio que a gente tem que produzir e depois a gente produz muito durante o crescimento, depois você não pode ficar produzindo descontrolado ele, senão você não para de crescer, então tem limites, tem níveis, certo? Inclusive algumas condições médicas aqui eu vou falar para vocês no final. Outro é o hormônio que atuam no metabolismo. O pessoal, estou colocando alguns exemplos, para vocês se ligarem, mas existirão outros. Aqui eu vou falar de dois hormônios muito importantes que atuam no nosso metabolismo, ou seja, poxa, estamos com pouco açúcar, precisamos de açúcar, quebra o glicogênio que está no fígado das células musculares, certo? Aí vem o papel do glucagon, vai para o sangue, a glicose aumenta, ok? O glicogênio que está lá vai para o sangue, quebra e vai para o sangue e a glicose aumenta. Pô, agora estou com muito açúcar no sangue? Vem insulina, a insulina vai pegar, vai tornar permeável essas células do fígado ou musculares, a glicose, a glicose entra lá e é produzido o glicogênio onde é armazenado. Então isso aqui, existe uma aula só falando sobre os hormônios que é o controle glicêmico do nosso corpo que vale a pena vocês entenderem. Então uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, que não produz a insulina, vai ter um problema nessa parte do metabolismo. Hoje, ainda bem, graças à ciência isso já é remediado, temos hormônios, inclusive a insulina, pessoal, a insulina é um hormônio proteico. Então a pessoa não pode comer insulina, porque se tu comer insulina tu quebra proteína e aminoácido, e os aminoácidos absorvem, só que teu corpo, teu pâncreas não produzem insulina, então tem que injetar direto na corrente sanguínea. Aí que tá o porquê que a pessoa que é diabético tipo 1, tipo 2 é diferente, tipo 2 a pessoa produz, só que aí tu vai ter que dar um estímulo pra tornar permeável lá as células do fígado e tudo mais, que daí é um outro medicamento. Agora, a pessoa que é diabético tipo 1 tem que tomar insulina direto na corrente sanguínea, certo? Muito bem. Reprodução, então vários hormônios estão envolvidos em reprodução, tanto em caráter sexuais secundários, que surgem tanto em homem quanto em mulher, também com ciclo menstrual, produção de espermatozoides, então estrógeno e progesterona produzidos no ovário e testosterona produzido no testículo. Vai ressaltar que é testosterona em níveis menores, inclusive nas mulheres, também são produzidas nas adrenais. Muito bem. Outra, controle da temperatura corporal. Alguns hormônios liberados pela tiroide que também vai influenciar no metabolismo, como o T3 e o T4, ok? Eles aumentam o metabolismo, aumentando a temperatura e assim a pessoa sente calor, ou seja, na presença do frio, a sensação do frio, vai ter uma liberação, é um contato com a hipófise e tal, que vai para a tiroide, que manda liberar esses hormônios e que eles estão atuando também na controla da temperatura do corpo. Reculação do ciclo circadiano, ou seja, quando é que nós temos que dormir ou ficar acordado? Então, ciclo circadiano é isso. Quando a gente chega de noite e começa a escurecer, a gente começa a produzir melatonina pela glândula pineal. E essa melatonina, ela induz nós a pegar no sono, literalmente. Então, quando a gente chega, e isso mudou muito com o comportamento contemporâneo, a gente chega de noite, o que a gente faz? Liga tudo que é luz, fica com o celular aqui. Aí tu pode ter um problema na produção da melatonina e você não dorme bem, você não sabe por quê. Inclusive, foi há uns anos atrás, faz pouco tempo, foi liberada a melatonina a ser utilizada no Brasil, ou um hormônio. Tu não pode utilizar demais, certo? Mas, você pode comprar em farmácia de manipulação. Lembrando sempre, moçada, sempre consulte um médico para ver como é que estão os teus hormônios. Então, o ciclo circadiano é controlado por hormônio. Quando deve dormir, quando deve estar acordado. Outra aqui, regulação do equilíbrio hídrico no corpo. Olha que interessante, moçada. Aldosterona ou hormônios antidiuréticos, óbvio, eles liberam. Cara, pensa comigo, você está com muita água no corpo, muita água no sangue, tem que mijar, velho. Agora está com pouca água, tem que botar hormônio que segure isso. Então, esse controle hídrico, sabe, no nosso corpo são controlados também por hormônios. Outra, resposta ao estresse. Ah, velho, uma coisa aconteceu aí, tu acaba tendo uma bomba aí de cortisol ou de adrenalina ou de noradrenalina e tudo mais, porque daí tu dá aquela sensação da luta ou fuga. É importante esses hormônios também, certo? Também são liberados aqui nas supra-renais. Regulação do sistema imunológico. Então, nesse caso aqui, pessoal, lembra que eu falei lá que existem proteções hormonais a nível celular. Então, hormônios são proteínas, mas com características de mensageiros químicos, portanto, podem ser classificados como hormônios. As citocinas, elas então são produzidas por algumas células no processo de inflamação que liberam, digamos assim, que atraem outras células e que permitem a ação do sistema imunológico mais eficientemente naquele local. Então, lá na defesa do sistema imunológico do nosso corpo, fica aqui o convite para vocês assistirem uma aula de sistema imunológico também completinha que a gente tem. E algumas curiosidades aqui no final. Hormônios podem afetar o comportamento. É óbvio, né, pessoal? Se uma pessoa que tem níveis elevados de testosterona e toma bomba e tudo mais, ela pode ficar mais agressivo. É da natureza, o que não é justificável, porque nós temos a consciência. Mas então, os hormônios podem afetar, a pessoa pode ficar mais sentimental. Um exemplo típico, tá? A mulher tem um ciclo menstrual, vamos botar 28 dias. como é que varia tanto o comportamento ou a angústia ou a irritabilidade ou a sensibilidade da mulher ao longo do ciclo? É visível. Isso acontece por quê? Por causa dos hormônios do ciclo menstrual que são liberados pela mulher. Então, o horto alegre, de repente parece que tudo está ruim, de repente, sabe? Então, isso é regulado por hormônios. Interessante falar, estudar um pouco mais sobre isso. Tá? Então, aqui ó, o estresse controla o... Meu Deus, é só um pouquinho. Então, hormônios podem afetar o comportamento, o estresse pode afetar o controle hormonal, ou seja, tu anda muito estressado, muito problema, isso pode liberar mais um hormônio que atua ali e está meio descontrolado ali e tu nem sabe porque tu anda muito mal com a pressão alta todo baleado ainda. Então, disfunções hormonais podem ser também devido a algumas doenças. Então, como doença, perceba só, diabetes é uma disfunção hormonal aqui. Você tem tipo, é uma doença autoimune, a diabetes tipo 1, que você não produz a insulina. o teu sistema monológico destruiu as células que produzem insulina e o teu pâncreas. Então, isso torna uma doença, dá um descontrole hormonal. Ou hiper, ou hipotiroidismo. O que acontece? Temos aula sobre isso também. Uma pessoa que é hipertiroidista é uma pessoa que está sempre agitada, sempre com a magricela, está sempre a mil. Ela não quer dormir, não dorme quase nada, está sempre a mil. Por quê? Tem uma superatividade metabólica acontecendo ali, está sempre no pico de energia, comeu um pouquinho, está um pouco. está mil já. Enquanto que uma pessoa que é hipotiroidista, tem hipo, pouco, então está sempre cansada, engorda fácil, está sempre com sono. Então, nenhum nem outro são bons, pessoal. Então, isso aqui tem até tratamento, reposição hormonal para ter um controle bom sobre isso. A acromegalia, que é o excesso de hormônio do crescimento, a pessoa segue crescendo, pode estar em altura, pode ser em parte do corpo, tudo mais, em ossos e tal. Enfim, gurizada, tem muita, muita coisa aqui. Poderia falar sobre algumas síndromes também que interferem diretamente na produção hormonal, mas nesse momento é isso aí que a gente vai ver. Certo, gurizada? Estamos juntos, nunca se esqueça de estudar bastante, está sempre indo atrás do conhecimento, porque o conhecimento é o que transforma a sociedade. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.